A Usiminas é uma companhia do ramo siderúrgico que ocupa a posição de liderança na fabricação e venda de aços planos. O complexo siderúrgico Usiminas é o maior da América Latina e figura entre os 20 maiores do mundo. Além da atuação no segmento siderúrgico, a empresa mineira possui participações em outros negócios em que o aço tem importância estratégica, como a Mineração Usiminas, Soluções Usiminas, Usiminas Mecânica e Unigal Usiminas. Fundada em 1956 na cidade de Horto de Nossa Senhora, agora conhecida como Ipatinga, cidade mineira distante 200 quilômetros da capital Belo Horizonte, a Usiminas foi criada em meio à euforia e ao otimismo do plano de desenvolvimento do governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Tendo compreendido a importância da indústria siderúrgica para o país, na década de 50, um grupo de empresários promoveu um movimento crucial para viabilizar a implantação da primeira grande usina de siderurgia de Minas Gerais. Inicialmente estabelecida como uma empresa pública com apoio de capital e tecnologia japonesa, a usina obteve um crescimento rápido logo nos anos iniciais. Em 1958, a Usimina se tornou uma Joy Venture com a participação de acionistas estatais e japoneses, possibilitando uma nova forma de gestão compartilhada, aliando à gestão pública e privada. Com o investimento dos governos estadual e federal e do Japão, a usina representou a realização de um sonho mineiro e, ao mesmo tempo, atendeu ao desejo e à necessidade do Japão de demonstrar sua presença e tecnologia no mundo ocidental. No dia 26 de outubro de 1962, a usina Intendente Câmara foi inaugurada pelo ex-presidente João Goulart. Utilizando uma tocha trazida de ouro preto que simbolizava os inconfidentes mineiros, o presidente acendeu o primeiro alto forno da usina. Logo em seguida, teve início a primeira corrida de Guza, marcando a primeira produção industrial da Usiminas. Esse acontecimento representou o começo de uma série de novas etapas e inaugurações na história da usina. Muitos trabalhadores de várias partes do país e do exterior, especialmente do Japão, vieram para trabalhar na Usiminas, que hoje conta com recursos humanos, tecnológicos e financeiros de grande porte. No entanto, naquela época, a empresa tinha pouca estrutura e as condições de trabalho eram extremamente precárias. Durante o ano de 1963, a usina estava se formando e contratando várias pessoas para crescer. No entanto, a maioria dos contratados não tinha experiência na indústria siderúrgica, tornando a mão de obra extremamente desqualificada. Por conta disso, os acidentes de trabalho eram frequentes e trágicos, e muitas vezes eram vistos com naturalidade e indiferença, comparáveis às primeiras fábricas da Revolução Industrial. As condições de trabalho, alimentação e moradia dos operários eram subhumanas, assim como os alojamentos e efeitórios estavam superlotados e eram de péssima qualidade. Naquela época, as brigas eram frequentes entre os trabalhadores e muitas vezes resultavam em mortes, mas eram ignoradas pelas autoridades e pela maioria dos que ali trabalhavam. O centro de Ipatinga se misturava com os canteiros de obras de uso e minas, caracterizados pelas precárias infraestruturas e falta de assistência das autoridades, o que levava os operários à exaustão. As deploráveis condições enfrentadas pelos trabalhadores culminaram em ideias de revolta e greve, que fugiam completamente do controle das empresas contratantes. No fatídico dia 7 de outubro de 1963, essas empresas recorreram à autoridade policial e abriram fogo indiscriminadamente com metralhadoras, dando origem ao episódio conhecido como Massacre de Ipatinga. Muitos dos que sobreviveram à violência se esconderam em manilhas, buracos de obra, vagões de máquinas e nas florestas próximas aos canteiros de obras. A atmosfera de terror persistiu por vários dias, devido à falta de informações e ao medo de generalizado. Apesar das circunstâncias, a Uzi Minas atendia 50% da demanda nacional por chapas grossas. Na década de 70, o país viveu um período conhecido como o milagre brasileiro, no qual a economia se recuperou e cresceu rapidamente devido às novas medidas adotadas pelo governo federal. A Uzi Minas teve um papel crucial nesse processo, fornecendo um insumo básico para a reativação da indústria pesada, incluindo a naval, automobilística e a de construção civil. Em 1971, a capacidade de produção da Uzi Minas atingiu 1 milhão de toneladas de aço por ano. Isso permitiu que a empresa passasse por três fases adicionais à expansão, capacitando-a a produzir 3,5 milhões de toneladas anualmente até o final da década. No mesmo ano, é inaugurado o Centro de Pesquisa da Uzi Minas, o maior em siderurgia da América Latina, considerando seu diferencial tecnológico e de qualidade. Por outro lado, enquanto os anos 70 foram marcados por um grande crescimento, o início dos anos 80 trouxe um recuo para o Brasil, conforme já detalhamos em outros vídeos como o da Klabin, ao qual deixaremos o card aqui em cima. Na época, o Brasil enfrentou desafios econômicos, como altos índices de inflação e uma grande dívida externa, que foram agravados pela recessão mundial. Quando o período difícil acabou e novas oportunidades surgiram para a indústria siderúrgica, a Uzi Minas, com sua economia estabilizada, adotou uma postura ágil e planejada, buscando oportunidades para intensificar a busca por tecnologias mais avançadas e aumentar o grau de automação de suas unidades produtivas. Já nos anos 90, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, a Uzi Minas tornou-se a primeira estatal privatizada, em 24 de outubro de 1991. Apesar dos protestos ocorridos na época e da série de demissões após a privatização, a quebra dos vínculos estatais proporcionou à empresa maior competitividade e produtividade, fato que permitiu que, em 1994, fosse eleita a melhor empresa do país pela revista Exame. Agora, com o capital privado, a época marcou novas fases de expansão e desenvolvimento para a usina, onde foi elaborado um plano de metas envolvendo investimentos de 2,1 bilhões de dólares, o maior volume já realizado por uma siderúrgica brasileira. Esses investimentos visaram a ampla otimização da produção, a atualização tecnológica e a proteção ambiental, fortalecendo a imagem da Uzi Minas como siderúrgica líder no segmento de aços nobres. Em 1999, como parte do plano de otimização da produção, a Uzi Minas investiu 852 milhões de dólares no desenvolvimento de dois projetos, a nova linha de tiras a frio e a criação da Unigal. Com esses projetos, a Uzi Minas capacitou-se para atender não apenas as necessidades de seus clientes com produtos de alta qualidade, mas também com a nova demanda da produção automotiva. A Uzi Minas encerrou a década com um plano de modernização e atualização tecnológica, visando a melhoria da qualidade, o aprimoramento do produto, a redução de custos e a manutenção da capacidade produtiva. Nos anos de 2005 e 2006, a Uzi Minas, que ao longo de toda a sua trajetória investiu no aprimoramento da sua capacidade produtiva, no aumento da produtividade, na formação de parcerias estratégicas e na gestão de seu negócio, tornou-se mais do que uma simples siderúrgica, tornando-se um sinônimo de um sistema que atua em siderurgia e em negócios relacionados ao aço dentro e fora do Brasil. No ano de 2008, a Uzi Minas iniciou um processo de reorganização em seus processos administrativos e produtivos, com mudanças em sua estrutura organizacional e em suas formas de operação. No ano seguinte, em função da queda das atividades, a empresa teve que dispensar 700 trabalhadores e operar com cerca de 50% da capacidade. Também, em 2009, a empresa apresentou uma nova identidade visual, com o símbolo estilizado de uma panela de transporte de ferro Guza ao lado de seu nome. As empresas adquiridas pela Uzi Minas, como COSIP e Zamprogna, passaram a operar sob o nome da empresa. Em 2010, a Uzi Minas e a Sumitomo Corporation estabeleceram a mineração Uzi Minas, uma Joy Venture, para atuar no ramo de mineração. Além disso, foi implantada a tecnologia CLC na usina de Ipiranga, possibilitando a produção de chapas grossas com características especiais para diversos setores, como o naval e o de óleo e gás. Ao longo dos anos recentes, a Uzi Minas se estabeleceu como uma das principais fornecedoras de aço para a indústria automobilística, como por exemplo para a Jeep no Brasil, e vem desenvolvendo um projeto Uzi Solar, aço exclusivo para o mercado de plataformas fotovoltaicas. Em 2022, a companhia encerrou o ano com receita líquida de R$ 32,4 bilhões, em uma leva queda de 4% em relação a 2021. Contudo, por conta do aumento de custos, viu seu lucro reduzir em 80% para R$ 1,6 bilhões. Atualmente, no momento da gravação deste vídeo, Alberto Ono é o CEO da companhia, engenheiro metalúrgico há mais de 13 anos na empresa, tendo ocupado diversos cargos de liderança e vasta experiência no setor. Com tanta expressividade no mercado brasileiro, a história da Uzi Minas não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!